Este audiolivro foi narrado por uma voz artificial. Audiolivros, apresenta Encontro no Trem Autor, Ildebrando Martins Sobre o autor Ildebrando Martins de Almeida nasceu em 1961, em Piracicaba, estado de São Paulo, Brasil. Não é escritor profissional. Faz desenhos artísticos. Apaixonado por arte, espiritualidade, cinema, xadrez, literatura, música clássica, natureza, paz e silêncio. Nunca foi estudante dedicado. Após ter abandonado seus estudos, demorou 25 anos para voltar a estudar. Concluiu o segundo grau através de supletivo. Iniciou faculdade de jornalismo, mas por falta de dinheiro, abandonou o curso após um mês. Nunca casou e não possui filhos. O conto deste audiolivro foi escrito por volta de 1995 para participar de um concurso literário. Início do audiolivro Título Encontro no Trem O trem chegará atrasado, ninguém desceu na canha da estação, mas eu, meu filho e outras seis pessoas embarcamos nele, tendo São Paulo como destino. Com o calor que fazia, estávamos no auge do verão, precisei me esforçar ao máximo para entrar no trem lotado. Antes de ele chegar, várias vezes fiquei tentada a adiar a viagem para a manhã seguinte, quando estaria um pouco mais fresco e com menos passageiros. Poderíamos pernoitar na casa de meus pais, com quem passáramos o feriado e o final de semana, porém resignei-me, ciente de que tinha um compromisso marcado para as nove horas de segunda-feira. Por mais que mamãe tivesse tentado dissimular, eu percebera que ela só tivera coragem de perguntar pelo meu marido Rogério, pouco antes de irmos à estação ferroviária. Mãe de duas moças, era compreensível esse amor maternal que ela neutria por ele, e que ele correspondia. Por que Rogério não veio com você, perguntara-me a meia-voz, como se não quisesse que meu pai ouvisse, embora não precisasse agir assim? Essa doce lembrança fez surgir um imperceptível sorriso em meus lábios, mas suficiente para abrandar o mau humor que sentia. Apesar de estar separada de Rogério, mantínhamos uma boa amizade, sendo assim, ele gostava de acompanhar-me nessas visitas aos meus pais. Porém, desta vez alegou estar ocupado com um novo projeto publicitário. Não tenho motivos para duvidar de sua palavra. Não sei precisar quando nosso casamento terminara, meu marido tampouco saberia afirmar quando deixou de me amar. Talvez não tenha sido um único motivo que causou o rompimento, mas uma série deles, ou nosso casamento foi um erro desde o princípio. Seja como for, certo dia resolvemos que era hora de ele procurar um apartamento para si. Distraída por um facho solar, desviei meus olhos do livro que estava lendo e passei a observar meu filho Ronaldo, com os óculos caídos na ponta do nariz, Seu semblante permanece acarregado desde que deixáramos a estação, estava concentrado em um jogo de xadrez que gostava de trazer no bolso da calça. Ronaldo é um adolescente de 16 anos, extrovertido, inteligente, capaz de fazer amizade com qualquer pessoa em cinco minutos. Seu cabelo preto cai sobre a testa como se atraído pela espessa sobrancelha direita, o nariz adunco dava-lhe um ar mais viril, contrastando com os lábios finos, quase feminis, na ponta do queixo fino percebo resquícios de barba. Naqueles primeiros 45 minutos de viagem o banco à nossa frente era um dos dois únicos que ficara desocupado. Porém, quando o trem parou numa estação fui ao banheiro e, ao voltar quatro minutos depois, encontrei Ronaldo conversando com um rapaz desconhecido. Interrompi meus passos de imediato, não porque estivesse amedrontada ou surpresa, apenas desejava observar melhor o estranho. Trajava uma camisa azul clara, no bolso da mesma via-se uma caneta, encostado à calça jeans segurava um livro de capa dura, seus sapatos pareciam mácios e de boa marca. As sobrancelhas grossas e ceradas faziam sombra sobre os olhos negros, que mal piscavam enquanto perscrutavam meu filho com atenção, o rosto bem escanhoado deixava à mostra o queixo quadrado, a testa brilhava sob efeito do suor. Aparentava não ter mais de vinte e três ou vinte e quatro anos. Trazia apenas uma bolsa pequena. Ao aproximar-me de ambos vi uma transformação que me surpreendeu, aqueles implacáveis olhos negros repentinamente tornarão-se suaves e ternos ao desviarem-se para mim. Ronaldo, perspicaz como é, também percebeu o brilho fugaz nos olhos do moço. Sem perder tempo cuidou de nos apresentar. André levantou-se, não era muito alto, estendeu-me sua mão e o muito prazer que chegou aos meus ouvidos vinha de uma voz grave que demonstrava muita firmeza. Revelando-se educado, foi logo se desculpando por conversar com Ronaldo sem minha permissão, mas declarava-se inocente, pois fora meu filho quem iniciará a conversa perguntando-lhe se sabia jogar xadrez. Vejo que tem bom gosto por literatura. Prosseguiu sem me dar tempo de dizer algo, e apontando para o livro de Carlos Drummond que eu deixara sobre o banco. Retribui a gentileza fazendo referência ao livro que ele carregava. Ah! Sim! O vermelho e o negro, de Stendhal. Disse, baixando seus olhos para o livro, dando assim uma trégua para meu corpo que ele devorava descaradamente. Meu livro favorito? Já leu? Creio ter respondido que também gostava do livro, mas não tenho certeza. Sentia-me perplexa, não conseguia acreditar que uma quarentona como eu, ainda pudesse despertar a libido de um rapaz. Talvez ele não tenha percebido minha perturbação, pois começou a contar que já escrevera dois livros, mas, por considerá-los muito ruins, nunca os enviou a um editor. E continuou tagarelando por mais uns seis minutos, falando sobre sua vida e principalmente sobre literatura. Até que Ronaldo, farto daquela paurice, interveio, pediu desculpas e lembrou André que haviam combinado jogar xadrez. Eu facilitei as coisas dizendo que precisava terminar de ler o livro de Drummond. Meu jovem amigo demonstrou ser um excelente jogador. Felizmente eu também detenho conhecimentos suficientes para manter a aparência. Posso imaginar o quanto ele ficaria surpreso se soubesse que minha concentração estava quase toda voltada para a presença de sua mãe. Que mulher! Usava um vestido verde escuro justo que expunha o contorno de seu corpo. Os maxilares salientes davam-lhe uma aparência singular. As poucas rugas só eram visíveis quando observadas bem de perto. Os lábios finos formavam uma bela moldura para os dentes alvos. No instante em que o rapaz anunciou o cheque, ela, com seus impressionantes olhos de íris castanho e claros, flagrou-me olhando para o contorno de seus seios. Confesso que fiquei embaraçado, e para deixar-me em situação ainda pior ela disse, com um sorriso maroto no canto dos lábios, que eu deveria proteger melhor o meu rei. Depois, ergueu o livro à frente do nariz e, ao abaixá-lo, deixou a mostra seu sorriso rutilante. Parecia estar divertindo-se muito em ser admirada. Rê, rê. Dezenove lances e já levei cheque. Parece que hoje não é o meu dia. Disse eu, numa vã tentativa de mostrar-me indiferente ao embaraço que sentia. Jogamos-se outras duas partidas, claro que perdi todas. Antes de chegarmos a São Paulo, ainda houve tempo de conversar um pouco mais com aquela adorável mulher. Assim, fiquei sabendo que era separada do marido e que não estava tendo romance com nenhum outro. Que desperdício! Na calçada, em frente à estação, onde ajudei-os com as malas, prometi que lhe enviaria um exemplar autografado do meu livro. Para que Ronaldo não dissesse mais tarde que eu o desdenhei, dele o número do meu telefone para marcarmos uma revanche no xadrez. Eles voltariam para a casa de táxi. Eu, como morava próximo, iria a pé. Despedimos-nos, seu aperto de mão foi suave e parece que percebi um ligeiro tremor. Enquanto afastavam-me, virei-me para um último aceno. Foi então que vi o semblante de ambos mudar de um sorriso para a apreensão. Eles gritaram alguma coisa que, devido à distância, foi-me impossível entender. Tudo decorreu em segundos. Senti uma dor lancinante e meu corpo sendo arremessado longe. Não senti e nem enxerguei mais nada. Ouvi vozes, mas não compreendi. Pouco depois, perdi a consciência. Final deste audiolivro